Fala, pessoal, tudo bem? Vocês querem entender como interpretar os resultados das empresas, que, aliás, recentemente foram divulgados, saber o que é oportunidade, o que vocês têm que ficar de olho? Então acompanha esse vídeo aqui até o final. Estou aqui com o Gerson Zanlorenzi. E aí, Burnão, tudo certo? Tudo firme, tudo firme. Cara, a ideia hoje aqui, a gente já debate muito no Morning Call, enfim, você sempre leva a gente lá para trocar uma ideia, a gente falou muito sobre a temporada de resultado, a gente falou dos Estados Unidos, mas o foco hoje aqui é falar um pouco do que aconteceu com o Brasil. E volta e meia, a gente acaba se debruçando com algumas perguntas ali da galera, de, poxa, mas o resultado foi bom, a ação caiu, mas, poxa, mas o resultado veio até ok, mas a ação sofreu, o resultado veio fraco e a ação andou, o que está acontecendo? E aí a gente traz muito da nossa discussão de análise fundamentalista, ou mesmo o famoso fluxo de caixa descontado, mas, enfim, até para ouvir de você o quão importante na tua interpretação isso serve ali como uma ferramenta para a gente discutir o que faz sentido investir e o que faz sentido desinvestir, né? Bom, acho que esse assunto é até importante para explicar quando a gente fala muito que a bolsa está barata ou a bolsa está cara, de onde que surge essa nossa afirmação? E ela é muito em cima dessa análise fundamentalista, que é basicamente uma metodologia onde você faz essa análise do balanço, que nada mais é do que o resultado de uma empresa, quanto que a empresa faturou menos quanto que ela teve de custo, despesa, ou seja, quanto que ela teve de resultado, então nada mais é do que você tentar sair de todo esse noticiário, de volatilidade, etc., e debruçar ali num quarto silencioso ali, olhando os números friamente, entendendo se a empresa está indo para um caminho bom ou ruim, e aí basicamente olhar um pouco do passado, projetar o futuro, e aí o que a gente leva nessa linha é realmente se está barato ou caro, que são quando essas contas apontam que o preço que é gerado por esses ruídos, por essa volatilidade, por questões internacionais, muitas vezes vai para um lado e o resultado das empresas vai para outro. Quando você tem uma correlação desses caminhos, é que a gente geralmente abre as oportunidades de compra, que é o que a gente tem falado muito agora atualmente, sobre a bolsa está descontada. Então a gente gosta sempre de dividir a análise em dois prismos ali, a parte fundamentalista, que é isso aqui, basicamente é definir se uma ação está barata ou está caro, olhando puramente o resultado, e a parte técnica que é basicamente o mercado como um todo, se teve movimento de compra, se o investidor novo entrou no mercado, se o investidor estrangeiro veio para o Brasil ou não. Aí tem outras enderivadas que a gente ficaria aqui em um vídeo de quase uma hora, que eu acho que não é a ideia, mas a ideia é explicar realmente o caro e barato na parte fundamentalista, ver em cima de olhar puramente os resultados. E, Bruno, o que você gosta de ver no resultado de uma empresa, até porque hoje em dia discute-se muito de empresas de crescimento, que não geram lucro por um tempo, mas o que você, junto com o Whistler, gosta de olhar um balanço e falar, putz, isso aqui está bom. Então, acho que essa é uma boa pergunta, e acaba que cada setor tem uma dinâmica um pouco diferente. Então, um setor de commodities, a gente vai olhar o que a gente chama de drivers, ou então, assim, dos principais parâmetros que ajudam a tomar decisão em relação àquele investimento. No caso de commodities, se você olhar o custo marginal de produção, o quão eficiente aquela empresa é, a despeito do preço da commodities. No setor de varejo, a capacidade da empresa de gerar alavancagem operacional, expansão de margem, capital de giro. No setor de construção civil, velocidade de venda sobre oferta, geração de caixa, capacidade da empresa também de repassar preço dependendo do segmento que ela se encontra. Na minha casa, na minha vida, é diferente quando você compara com o médio e alta renda. Então, cada setor tem ali alguns parâmetros, algumas variáveis específicas, que acabam se tornando, ao longo do tempo, o que a gente rastreia, o que a gente fica ali rastreando para verificar se a empresa tal não está entregando. E aí você tem algumas referências de curtíssimo prazo, ou múltiplo, para você ter pelo menos aquela sinalização se vale a pena você investir tempo, se debruçar mais em relação àquela tese, partir para uma análise fundamentalista um pouco mais profunda, para de fato entender se aquilo é uma oportunidade ou o que a gente chama de armadilha de valor. que várias vezes tem empresa que fica barata, parece barata, mas está barata há muito tempo, mas, enfim, não consegue entregar a geração de valor e vai continuar barata por bastante tempo. Hoje a gente até fala sobre isso, o múltiplo do mercado como um todo é um múltiplo que parece muito barato. Sim. Não necessariamente você precisa comprar o índice inteiro. Tem empresas ali que a gente acha que acabam sendo teses mais interessantes do que você está, por exemplo, comprado no próprio Ibovespa. E, pessoal, tudo isso que a gente está falando aqui, vocês vão ver no e-book de análise fundamentalista aqui do banco, que a gente montou para vocês, está aí na descrição do vídeo. A gente fala de análise por múltiplo, a gente fala de análise por fluxo de caixa, fala um pouco de todas as discussões aqui que a gente está tendo, o que é a taxa de desconto, o que é o lucro operacional, até para vocês acompanharem todos os relatórios que a gente emite, os bate-papos que o Gerson, as bolas que ele levanta ali no morning call junto com a gente, quando justamente está nesse período onde você tem muito resultado saindo e muita interpretação de resultado, que eu acho que isso aqui é o principal ponto. Eu acho que tem um ponto importante que a gente tem falado muito aqui, que é o famoso guidance, que hoje a gente sempre fala, temporada de balanço, é o retrovisor. Então a empresa está mostrando para a gente como foi o último trimestre dela em relação a toda a sua operação. Mas a gente sabe que a gente está falando de mercado, a gente quer saber os próximos passos, ali o para-abriso, vamos dizer assim, do carro, que a gente chama de guidance, ou seja, o que a diretoria da companhia quando vai apresentar o seu resultado, que ela faz um comentário do passado, mas passa também as perspectivas do futuro. Então muitas vezes você até vê um resultado bom da empresa no último trimestre, mas elas estão caindo bastante no pregão seguinte. O motivo disso, a empresa provavelmente sinalizou que apesar do último trimestre bom, o próximo vai ser desafiador pelo preço de commodities, pelo preço do combustível, pelo aumento de custos de matéria-prima, por perda de capital humano. Então N razões, então acho que é tão importante, e aí que a gente sempre comenta, as análises, a mais eficiente é aquela que é complementar. Então tem a fundamentalista, tem a técnica, tem também a parte de acompanhar o management da companhia, então acho que é tão importante quando você olhar os números, e é importante olhar o morning call, etc., entender como está a cabeça de quem está ali na sala de comando de cada empresa, guiando para que lado. Você vai comprar um concorrente, você vai lançar uma operação num país novo, qual é o risco disso, qual é o custo disso. Então isso também é tão importante quando você olhar a temporada de balão, você acompanhar a turma que está ali na sala de comando. Gerson, obrigado aí pelo bate-papo. Pessoal, lembrando, o e-book está aí na descrição, baixa, dá uma olhada depois, traz as dúvidas aqui para a gente, e até o próximo vídeo. Abraço. Turma, obrigado, hein?